Oi gente! O quarto de bebê completo berço americano e como a da Uli Peroba é uma verdadeira obra-prima quando se trata de combinar beleza, funcionalidade e segurança para o seu bebê. Não é apenas um conjunto de móveis, é um convite para um ambiente acolhedor e seguro para o seu pequeno explorador. Começando pelo berço Uli, que segue o padrão americano, oferece não apenas conforto, mas também a certeza de que seu bebê estará seguro. Todos os berços da móveis Peroba são certificados pelo Inmetro, garantindo a tranquilidade dos pais. Além disso, o material 100% MDF e a pintura tóxica demonstram o compromisso da marca com a segurança e o bem-estar do bebê. O berço é projetado pensando no crescimento do seu filho, com a base do colchão ajustável em três alturas diferentes, acompanhando cada fase do desenvolvimento. E não podemos esquecer os detalhes, o varal para mosquiteiro incluso e os quatro rodízios, dois deles com travas de segurança. São exemplos do cuidado meticuloso com cada aspecto do produto. A Comoda Uli não fica para trás. Além de ser um complemento perfeito para o berço, oferece versatilidade para atender as necessidades do seu bebê e da família. Seu design elegante, com o tampo de bordas laqueadas, adiciona um toque de sofisticação ao ambiente. E o rodapé, com opção de montagem reto ou ondulado, permite personalizar o visual de acordo com o seu gosto. Em resumo, o quarto de bebê completo berço americano e Comoda Uli Peroba é mais do que um conjunto de móveis. É um investimento na segurança, conforto e bem-estar do seu bebê. Além de uma adição encantadora para o seu lar. Não deixe de conferir esse conjunto incrível e tornar o quarto do seu bebê ainda mais especial. Promoções de verdade que interessam a você. E depois me conta aqui nos comentários da onde você está assistindo ou escreva qualquer coisa para ajudar no engajamento. Beijos! Ah, e não esquece de se inscrever no meu canal para não perder nenhum vídeo.